Oi meninas, tudo bom? Vou fazer o retoque dessa sobrancelha. Vocês estão vendo que tá faltando um fiozinho bem aqui, ó, que não pegou. Então, olha a quantidade de pigmento que eu coloquei no tebore. Então, eu vou ver se não tem muito, aí eu venho aqui, ó. Ok? Pronto. Aí, aqui eu já fiz um fiozinho. Eu limpo. Depois, eu venho nesse mesmo fio, ó. Tá vendo como ele não tá muito escuro? Eu coloco um pouquinho de pigmento, a mesma quantidade da última vez. Aqui já foi muito. Aí, você abre bem o cortezinho e faz esse movimento, ó. Com muita precisão pra ficar no mesmo, no mesmo corte. Aí, você limpa, ó, como já tá mais escuro. Tá vendo, ó? Ele aqui, ó, já tá bem mais escuro. Vem de novo nele, de novo. Ó, tá sangrando até um pouquinho, ó, o sanguezinho que sai, só isso. Você faz esse movimento. Você pode fazer isso até duas, três, até você ver que escureceu. Pronto, aqui já pegou. Mas, eu ainda vou fazer mais, vou passar mais duas vezes aqui, pra poder ficar da cor que eu quero. Mas, sem pressão nenhuma, ó. Esse movimento, ó. Eu tô dentro do corte, fazendo esse movimento. Ok? Ó, já tá bem mais escuro do que a primeira vez. Olha aqui, ele. E aí, vamos lá. Vamos lá.